O objetivo do professor, qualquer que seja a matéria em que ele esteja habilitado, é ensinar o aluno, evidentemente. Qualquer matéria. Um currículo escolar, uma arte marcial, uma natação, um esporte. Mas ele não pode ter autoridade. No momento que ele tem autoridade, ele macula o ensinamento. Ele tem que conquistar o aluno, criar uma amizade entre os dois. E eu vou te contar uma história que passou comigo na academia, alguns anos atrás, muito interessante. Eu estava com uma turma de alunos treinados e o pai matriculou o filho dele, tinha seis anos de idade, e me avisou. O meu filho tem problema mental, ele tem um problema de ritmia mental, ele tem ataques, toma remédio. Eu falei, tudo bem, vamos ver o que vai acontecer. Mas, por favor, eu estou preocupado com o meu filho. Ele falou, não, fica tranquilo. Aí, nós estamos treinando, eu mostrei, ele não quis ficar muito perto de mim, eu peguei ele. Montem-me. Vou fazer o pinha, cavalinho, cavalinho. Os outros alunos com os meus monitor. Aí fiz a brincadeira, começou a rir, gostou. Boa, deixa eu sair daqui. Aí, acabou brincando e aprendeu a montar, que é o domínio. É a primeira posição que existe no juiz, é o domínio, a montar. Ele sentiu-se orgulhoso daqui. Aí, fizemos uma quedinha de gancho, gostou da aula, o pai matriculou ele na academia. Na quarta-feira seguinte, ele veio e pediu para ele o banheiro. E aí, ele foi ao banheiro, eu mostrei o banheiro ali. Ele foi, entrou e ele, sem querer, se trancou dentro do banheiro. E não conseguia abrir a porta. E eu ainda falei para o monitor, cuidado, não deixa ele fechar a porta, não. Ele foi lá, fechou a porta, o garoto mesmo fechou a porta e não conseguia tirar a tramela da porta. Aí, começou a gritar lá dentro. Pai, socorro, eu vou morrer, eu vou morrer. Desespero e eu fiquei apavorado, porque o menino podia passar mal mesmo. Tinha um problema no coração. Começou a gritar, o pai desesperado, as mães estavam tudo ali. Eu apaguei para cima. Nicolas, levanta, fica de costas para a porta, fica perto do vaso sanitário lá. Lá para o vasinho, fica de costas. Abraça a cabeça, fica de costas, que eu vou entrar. Não vai não, eu vou morrer, eu vou morrer, estou morrendo. O pai desesperado, eu não tinha como entrar no banheiro de outra porta. Aí eu vim, dei um pisão na porta forte, não abriu. Aí dei um pisão muito forte, arranquei a porta, o batente caiu, rachei a porta. E gritei para ele, abriu meu paletó, o kimono, a gandola e gritei, é o Batman. Aí ele olhou para mim, é o Batman, me abraçou. Se eu tivesse aberto aquela porta com violência e não falado nada, eu ia querer um trauma desse menino gravíssimo. Eu não aprendi isso, eu nunca estudei isso, foi instintivamente. Porque eu estava conectado com ele, é isso que o professor precisa estar, conectado com o aluno. O problema dele, não adianta falar com campeão, um cara que é bom, é o problema. Agora o garoto se trancava no banheiro, em casa, e gritava, papai, chama o Batman, chama o Batman, para me chamar. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto